Gente, ó, vou fazer o trilho da coleção Jesus e eu vou usar esse pezinho aqui, ó, que é pezinho de barrinha a lenço. O guardanapo eu fiz normal, só virando. Dá pra fazer dos dois jeitos, mas eu vou aproveitar que eu tenho esse pezinho pra usar baratinho, gente. Alguns reais aí, depois de, acho que, 15 reais o máximo. Mas vale a pena que ajuda a manter padrão, né? Isso que é o massa. Aí, como é assim que você tem que ajudar ele, você vira aqui, ó, primeiro, encaixa ele no bichinho, se ele for legal. Se ele tiver uma peste igual o meu, tá aqui, eu vou ir. Ele não vai, agora foi, gente. Tô xingando o bichinho, tadinho, picado. Aí, baixei o pezinho, baixei a costura. E aí, é só ir embora toda a vida, que aí agora ele mantém o padrão, a mesma largura do começo ao fim. Essa que é a parte legal do pezinho. Teoria, né? Porque agora, por exemplo, eu não preciso fugir aqui. Fica muito mais bonito que o pezinho, gente. Mas é muito. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. O acabamento com o pezinho é outra vida, ó. É muito mais delicado, muito mais bonitinho, tá? Eu fiz aquele lá do guardanapo sem o pezinho na mão, que dá pra fazer. Só que o acabamento com o pezinho, então, é um vestimento que vale super a pena. Porque olha que o acabamento, porque ele é super delicado, fica bem bonito, tá? Agora, eu vou fazer do outro lado e finalizar o topo... E a parte de baixo aqui, beleza? E eu venho mostrar como ficou. Gente, deixa eu mostrar um negocinho aqui pra vocês. O pezinho, ele não começa pro começo, tá? Ele começa um pouquinho pra frente aqui. Porque você tem que dobrar e arrumar primeiro, pra depois encaixar no pezinho e ele funcionar. Então, não é já começa o começo e funciona. Não. Você tem que dar uma ajudinha com a mão ali. Mas ele fica maravilhoso. Depois, ele vai embora em termos. Você tem que dar uma controladinha, tá? E com paciência, assim. Porque quando acaba, a gente tem que vir aqui e dar uma ematadinha com a costura, ó. Finalizar aqui, tá? Aí dá certo. Beleza? Olha lá. Agora sim. Agora tá costurado tudo. Gente, então, finalizei. Eu deixei a caminha baixa. Mas, ó, finalizada a costura com a barrinha, o lenço. Fica super legal o aparelho. A máquina caseira fica linda, estando, ó. O barradinho aparece. A cada lateral da mesa. Ó, que graça. Então, prontíssimo. Só dá aquela passadinha esperta pra dar um acabamento melhor da peça. E pronto. Entrega pra cliente. Vai ser sucesso na mesa de Páscoa dela, tenho certeza. Beijo, gente. Fica com Deus.